Os praças da Polícia Militar decidiram entrar em greve hoje. A decisão foi tomada por associações da PM com apoio do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil. Os policiais reuniram em frente ao prédio da UEA na Avenida de Jauma Batista, onde teria sido marcada uma reunião com o governador. Apesar da assessoria do governo ter informado que não havia reunião agendada, os PMs disseram que ela teria sido desmarcada. Alguns policiais civis também aderiram ao movimento. O que a gente quer do governo é só respeito e cumprimento daquilo que está determinado em lei. Que é a nossa data base, reposição de perdas salariais do ano de 2014 e a nossa promoção. A categoria reivindica alimentação de qualidade, reposição inflacionária, aumento do vale alimentação, vale fardamento e melhores condições de trabalho. A categoria fez uma assembleia aqui mesmo e decidiu pela greve. Eles chegaram a fechar a Avenida de Jauma Batista. Um longo congestionamento se formou e o tráfego precisou ser desviado. E no final da tarde, os manifestantes invadiram a Assembleia Legislativa do Amazonas. Quem está lá agora, 18 horas e 39 minutos, se fala com a gente ao vivo, é o repórter Diego Cativo. Boa noite, Diego. Qual é a situação agora aí na Assembleia? Pois é, boa noite, Marcela. Nesse momento eu estou aqui na Assembleia Legislativa, onde as praças da Polícia Militar chegaram aqui por volta das 5 horas e às 6 horas eles invadiram aqui o local. Nesse momento, os policiais aqui da ROCAM estão aqui para a segurança e tem lá dentro, na Assembleia Legislativa, 250 praças da Polícia Militar. Eles estão, nesse momento, fazendo uma reunião entre eles para ver o que vai se dar nessa questão dessa reunião. Eles estão pedindo mais a questão de melhorias de trabalho, a questão também do fardamento deles. E o governo José Melo cancelou uma reunião que iria acontecer na manhã de hoje. Em segunda, em nota do Sindicato da Polícia Civil, falaram que o governador remarcou para a semana que vem essa reunião. E nessa questão, nesse momento, agora vamos acompanhar tudinho o que está acontecendo. Segundo os praças da Polícia Militar, logo mais cedo a ROCAM jogou spray de pimenta no peço que estava aqui reivindicando. A gente está vendo como é que está a situação. O trânsito, nesse momento, está tranquilo, mas vamos ver o que acontece mais daqui para frente. Nós vamos continuar aqui e outras informações você acompanha amanhã no Jornal, no Boletim Tempo e no Agora. Eu volto com você aí, Marcela, no estúdio. Obrigada, Diego Cativo. Ao vivo da Assembleia Legislativa, você vê que o clima ainda é muito tenso lá. Como ele falou, nós vamos acompanhar e a qualquer momento você tem mais informações sobre essa greve dos praças da Polícia Militar. Bom, no próximo domingo, o amazonense vai lutar pela primeira vez em um dos maiores eventos do MMA, um dos mais importantes. E para chegar lá o caminho foi longo e olha que ele só entrou nesse esporte para ajudar a mãe. Aqui, cozinhar é mais que um hobby, é um estilo de vida. O Joaquim é craque no que faz. Mas hoje não são os dotes culinários do jovem de 24 anos que estão dando ênfase, e sim a luta. Teve um motivo, que foi a minha mãe, realmente. Ela é diabética, sofre de pressão alta, eu precisava de uma grana para comprar as coisas para ela. Na modalidade, ele já trouxe títulos no Rei da Selva e Big Way, eventos da capital. Agora vem a estreia dele fora de Manaus, no Xotô Brasil, já no próximo domingo. Aqui em Manaus só tem guerreiro, vou lá e vou trazer essa vitória para a gente, se Deus quiser. O Joaquim é natural de ter fé, veio para Manaus e conhecia pouca coisa de lutas. Aqui ele conheceu Cristiano, e o professor viu o potencial no garoto, e há dois anos vem treinando o Joaquim, que é considerado uma das promessas do esporte. Hoje, também é considerado membro da família. Esse tatame foi montado especialmente para os treinos de Joaquim. Aqui são pelo menos uma hora e meia de treino todos os dias. Tem horário para treinar, tem horário para se alimentar, tem horário para dormir, tem horário para fazer a parte física dele. Além da rotina de treinos, o garoto tem todo um acompanhamento nutricional e psicológico. Cuido diretamente da carreira dele, da parte burocrática, dos exames, da parte médica. Tudo que interessa a ele, que não seja o treinamento em si, passa por mim. Atualmente, o Joaquim está morando aqui na casa de Cristiano, por conta dos treinos intensivos para domingo, quando luta contra o carioca Glaucio Elisiário, na categoria 70 quilos do Xotô Brasil. A luta é realizada no Rio de Janeiro. Mas como todo atleta, o nome raramente é conhecido. Então, se você ouvir daqui para frente um tal de índio politano, é esse cara aí, com sonhos e determinações. Quero ser reconhecido, quero ser respeitado e, em primeiro lugar, poder ajudar minha mãe e minha família. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Antes da gente se despedir, você volta a ver agora imagens ao vivo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Você vê aí imagens da Avenida Recife, né? Amaro e Piranga. O trânsito fluindo um pouco lento do lado, bairro centro, centro-bairro, você viu que está praticamente interrompido. Aí você vê imagens dos PMs, a ROCAM na frente da Assembleia. Os praças da Polícia Militar pedem melhores condições de trabalho e alguns benefícios. A nossa equipe está lá acompanhando toda essa movimentação. Vale lembrar que os deputados não estão na casa, eles estão em uma marcha em Brasília. Nesse momento não há nenhum parlamentar na Assembleia Legislativa que está tomada pelos PMs em greve. Você acompanha todos os detalhes amanhã no Boletim Tempo às 10 da manhã e também no programa agora às 11 horas. A gente se vê amanhã. Tchau!